vocês viram isso galera vocês viram isso vocês viram isso vocês viram de onde a isca estava olha o tamanho dessa traíra quero ver se vocês viram isso onde que essa traíra veio atacar espera rapaz depois de duas horas tentando soltar eu tirei o ser traírona bonita galera caceteira viu onde que ela veio aí aí galera traírona bonita traíra bonita bonita vamos lá vamos soltar vamos para a vida vamos para a vida vamos lá vamos para a vida sai na moral viu fala pescador fala pescadora beleza tudo tranquilo com vocês seja muito bem vindo em mais um vídeo aí do canal para vocês que não me conhece ainda meu nome é Rafael bom galera estou aqui numa represa aqui uma represa que eu achei pelo gps também um incêndio que foi meio severo passou por aqui esses dias então queimou a beira da represa tudo e estou aqui hoje para fazer uma pescaria de traíra para mim mostrar para vocês aí tentar pegar umas bocuda aqui umas bruta mas antes de mal já vou pedindo para vocês ainda se você não é inscrito no canal se inscrever e ativar o sininho de notificação da essa força para gente aí não esquecer de deixar aquele like maroto beleza conto com vocês que tamanho de traíra é essa rapaz olha que tamanho de traíra rapaz 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 rapaz